Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente, cá estamos aqui com mais uma textura galuda galera E primeiramente, vocês vão falar pra mim se essa textura é legendary ou se ela é pupona Você vai postar aqui nos comentários e você vai poder aparecer no vídeo que tem essas pessoas aqui galera E outra coisinha, sabe o like aqui embaixo? Dá aquele tapão de gostei pra ajudar o Mano Popó aqui Vamos ver se a gente chega a 5 mil likes, aí o Mano Popó vem com mais texturinhas pra vocês, tá certo galera? Então galera, a textura de hoje é temática, a textura não é bem temática, a textura é de super heróis galera Então nós temos aqui, se você usar essa textura, não é mod, tá bom galera? Não é mod, é uma textura, aqui ó, ela chama Super Heroes Resource Pack Ela vai tá aqui embaixo pra download na descrição, né? Porque vocês sabem, Mano Popó traz de tudo de melhor pra vocês, Marilene Jesus! Mano, Marilene é a coisa mais linda E nós temos aqui o Batman, o Wolverine, o Thor, o Rookie e o Lanterna Verde, tá certo galera? Então cada super herói tem os seus periféricos, tá certo? Então vamos pegar aqui, devolve a cabecinha, pega o peitoralzinho, devolve o peitoral, devolve, aí ó, você já achei de coisa, bagulho errado Aqui, 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 devolvi Agora galera, ó, a gente vai se fantasiar, aí ó, ó, eu sou Batman! É, meu baú tá ali, mas... Né? Fazer o quê? E aqui ó, galera, olha só Sabe aquele revolvinho do Batman que ele joga e... Sobe! Então, aqui, nessa textura, ele fica como se fosse o arco, olha lá ó Olha, ele fica como se fosse o arco, ó E galera, a bola de neve, olha só que bacana, ó Ó, ó, é como se fosse o bumerangue do Batman, olha lá, ó Deixa eu tocar, deixa ele quebra, ó Pra vocês terem uma ideia, ele quebra, tá certo? E, vou deixar aqui o Batman Tá, tira o Batman, tira o Batman Agora nós vamos vir aqui pro Wolverine, não, né? Wolverine, né? Galera, eu gosto muito do Wolverine Mas galera, vamos fazer assim Atualmente, eu gostava muito do Homem Superman Mas galera, assistiu os Homem de Ferro? Eu nunca tinha assistido Mano, sério, Homem de Ferro é muito top, mano Então, poste aqui embaixo nos comentários também O seu super-herói favorito Eu quero ver qual é o seu super-herói Quem tem o mesmo super-herói, igual ao meu gosto E você coloca nos comentários o porquê, tá? Porque ele é o seu super-herói favorito Aqui ó, nós temos o Wolverine Ih, deixa eu pegar aqui o bagulho do Wolverine Aqui ó, espada de pedra Logo o bagulho do Wolverine Olha lá, ó, ó galera Mano, e o engraçado É que você pode jogar o seu Skywars boladão Desse jeito Porque esse daqui não é mod, galera É texturinha, texturinha E aqui nós temos o Thor Galera, outro filme top que eu assisti Eu gostei de Thor Mas o Thor é muito apelão O Thor é apelão, galera O Thor é apelão Eu tenho que assistir o Capitão América Eu tô assistindo aos poucos, galera Admito, admito Tira a botinha Agora a gente vai Aí galera, aqui ó Olha o Thor E cadê meu martelão? Aqui ó, meu martelão é espada de ferro, galera Aqui ó Pra vocês verem o martelo do Thor Olha lá, tudo bonito Tudo galudo E galera, lembrando Poste aqui embaixo nos comentários Se essa textura é pupona Ou se ela é legendary Tá certo, galera? E também já dá aquele tapão no gostei Se você não deu até agora E você tá assistindo E tá gostando do vídeo Aqui ó Vou por aqui Eita, peguei a cabeça Mó longe Mó longe Devolve o crânio Devolve Isso Agora a calcinha E a perninha Aqui ó Olha lá, galera O Rookão O Rook, galera Vamos ver qual que é a coisa do Rook Ih, só é a força Aqui ó Olha lá Boladão Todo bolado Todo fofolete, mano O Rook tá boladão Aqui E aqui, galera Nós temos O nosso lanterna verde Aqui, deixa eu pegar E E vamos pôr a roupa do lanterna verde Pra vocês verem como que ele viu Eu acho Eu Ah não Ficou certinho Ficou certinho Olha lá O lanterinha verde E aqui, galera Ó Temos O martelo dele Né Aquele grandão que ele faz com Opa Eita Aqui Aqui nós temos o martelão Que ele fica Pá, pá, pá Boladão E nós também temos O anelzinho Aqui ó Do lanterna verde Tá certo, galera Que seria A espada de ouro Tá certo, galera Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de apoiar Com o seu gostei Se você gosta Que o Mano Popó Que traga mais E mais E mais E mais E mais Uuuu Texturas pra vocês Não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo Um forte abraço do Mano Popó Falou Ai, ai Ai